Bom, eu quero dizer uma coisa ainda, que eu tenho, hoje a gente está com o restaurante com essa clientela muito boa, porque também eu tenho a minha equipe boa, eu tenho uma equipe, meus funcionários, eu tenho a minha cozinheira, todos os meus funcionários, os garçom, então todos eles são uma equipe muito boa, porque assim, eu acho que todo empresário, se não tem uma equipe boa para trabalhar, não consegue, sozinho a gente não consegue, então o que eu consegui, claro que a gente está por trás de tudo, mas assim, os meus funcionários também estão me ajudando a seguir esse caminho. Quero desejar a todos os meus clientes, meus fornecedores, enfim, colaboradores, que eu acabei de falar, que para mim é que nem fosse a minha família, sempre digo para eles que eles sabem disso, e quero desejar a todos um próspero ano novo, que 2020, se Deus quiser, seja um pouco melhor, esse ano também foi bom, para mim foi bom, mas assim, esperamos que 2020 seja melhor e sem dúvida vai ser.